Eu preciso te dizer que ainda te quero Que preciso que te espero Não consigo nem dormir Pois a cada sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou correndo te encontrar Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo do seu toque gostei Eu quero sentir o sabor da sua boca me botar Sentir seu corpo estremester no gemido meu Eu quero sentir sua mão O lugar meu corpo me aperta Ouvir você na hora que eu sei que sou seu Ouvir você na hora que eu sei que sou seu Eu preciso te dizer de tudo o pouco Do ciúme, do sufoco e da solidão em mim Eu viajo nas lembranças dos seus beijos Sinto na pele o desejo Sinto na pele o desejo do seu toque gostei Agora Eu quero sentir o sabor da sua boca me botar Sentir seu corpo estremecer no gemido meu Eu quero sentir o amor Eu quero sentir o sabor da sua boca me botar Ouvir você na hora que eu sei que sou seu Eu quero sentir o sabor da sua boca entre vocês Sentir seu corpo esprevecer, o jeito meu Eu quero sentir sua mão, colocar meu corpo me apertar Ouvir você na hora da ser que sou seu Ser que sou seu Ser que sou seu